Música Disputa comercial entre Timor Resorts no Timor Gap, será que a solução? Ministro Petróleo no Recurso Minerais, Francisco da Costa Monteiro, que participa do programa Meet the Press, que organiza o secretário de Estado de Comunicação Social, que é muito comédia na Insira. Francisco da Costa Monteiro até tem, durante o dia em Rua Ressigona, disputa entre a companhia Timor Resorts no Timor Gap, será que a solução? Também a companhia Timor Resorts decide a parar a perfuração em Suai. O dia em Rua Ressigona, o dia em Rua Ressigona, estou agora, porque não é, a companhia Timor Resorts decide a contar que o nosso terceiro avançado na perfuração em Suai Rua Ressigona, não é paralelo, então, a solução não é melhor. O Ministro Petróleo, nós estamos em uma aproximação, pois se Timor Resorts, o Parlamento, nós temos, é uma aproximação, se o Parlamento, o Vua Ressigona, vai me levar. E a mídia em Cata, nós não infarto a todo o Cata, agora já é a disputada, mas disputada também, a gente pode dizer que está na verdade desordem, não é seguir as soluções, e eu tenho provada, a gente, então, tem provada que nós estávamos. Muito bem, o Ministro, ou agora o resto, a utilização que vem marcar, acontece-se a semana da NEM, ou a semana da ONI, vai a entidades, sobretudo, e a setor petróleo, incluído, e a TimorGuer, vamos, e a Púrfile Fábio, o que diz o SPO, para que ele entra em contato com a companhia artigos sócios, ou do que a solução é a cidade, onde não é, permite continuações de atividades, de explorações na rede de Rós, tanto a filosófica, e a parte da NEM, e a tempo bagado. O governante não informa, o governo se esforço ou de busca solução para o problema de férias, também a companhia Timor Resorts, a Nissan Companhia NB, sai pioneiro, para a exploração Minara e Marã, e a Timor-Leste. Lamberto da Silva, de Imen.